E aí E aí E aí Bem-vindo a 2020 Bom dia Vídeo novo se iniciando Toguro da área Dormi com ar-condicionado Pesado Notá-lo Dormi na minha camazinha Nossa Olha só essa visão Tô em casa Que comece o 2020 Na minha vida Que comece o 2020 Na vida de vocês Olha essa visão Queria primeiramente Agradecer Todas as pessoas Que tão me acompanhando Todas as pessoas Que tão dando visualização Tão comentando Sou muito grato Lembrando que Eu vivo do YouTube Lembrando que Like É meu trabalho Like É Visualização É meu trabalho Ultimamente esses vídeos Não estão monetizando Estou Revendo o conteúdo Constantemente Estou em evolução Apesar de vocês me acharem O pateta Por trás do pateta Tem uma pessoa Muito estrategista Uma pessoa que gosta Do marketing Uma pessoa que é Um ser humano Então muitas vezes Toguro erra Mas eu Acredito que eu sou uma pessoa Boa de coração Sou uma pessoa estrategista Do marketing Que visa muitas coisas Igual vocês Seu ser humano Vocês visam Trepar de vez em quando Vocês visam Ganhar dinheiro De vez em quando Vocês visam Empinar pipa De vez em quando Antes de vocês Estacarem uma pedra Saibam que tem Toguro Aqui por trás Ser humano Que tem uma mãe Maravilhosa Que tá olhando por ele Tudo Que eu faço Tem a supervisão dela Foi criado até Esse dia por ela Tem os meninos Tcholas Cadê os tcholas Aí mano Difícil Mas Esse vídeo vai ser Pra falar de metas Objetivos E Projetos Casa Maromba 2.0 Casa que dá pra ver Da minha casa Olha Olha isso Muita gente critica Mas não sabe O preço de um tijolo O que eu quero dizer Com isso Postei nos meus Stories do Instagram Muita gente critica Casa Maromba Muita gente critica O conteúdo do Toguro Mas ninguém tem coragem De fazer Ninguém tem coragem De construir Todo mundo tem coragem De criticar É fácil criticar É fácil ver o erro Né Mas Vamos lá Metas Toguro Eu quero que você Pega um papel Felas Agora Nesse exato momento Papel em branco E crie Esse título aqui Metas e objetivos 2020 Metas e objetivos Que eu tive Em 2011 É isso mesmo Felas Quem acompanha O episódio Não 2011 Olha isso Olha Olha as metas Que eu tinha Pra 2011 Prestava vestibular Presta e passei Comprar Comprar Uma tv Pra sala Comprei Comprar Um sofá Comprei Fazer uma tatuagem Comprar Tênis novos Você acha que Eu não comprei Então essas metas Estão no episódio 88 Episódio muito Foda da minha vida Onde eu achei Esse papel perdido Eu nem lembrava dele Metas pra 2011 Metas pra Metas pra 2019 Mano Olha isso Eu preciso até atualizar Isso aqui Porque já virou o ano Então todo ano Eu crio metas Pra que? Pra todos os dias Eu olhar pra essa porra Aqui ó E falar mano Eu tenho objetivo de vida Porque muitas das pessoas Que estão assistindo esse vídeo Acordam E falam O que eu tenho que fazer da vida E fica rodando em círculos O que eu quero dizer com isso E dando um exemplo Mano Eu tenho amigos Que Eu não vejo Cinco anos Quando eu vejo o cara Não muda O cara tá rodando em círculo Né Parênteses mano Parênteses é a coisa Tipo assim Eu vejo o cara O cara tá trabalhando No mesmo emprego Sendo a mesma pessoa E vai continuar sendo E vai morrer do mesmo jeito No único E eu não mano Meu canal muda com frequência Minha vida financeira Muda com frequência Minha cabeça evolui muito Pra você ter ideia É coisa besta Mas você não vê mais Eu andando com meia Com meia Cano longo não Você não vê Evolução sei lá Não uso mais velho Né E quando eu coloco no pé Eu já acho Porra zoado Né Então vou mostrar pra vocês Minhas metas De 2020 Mas antes disso Deixa aquele comentário Pesado Que ali Deixa esse comentário pesado Deixa esse like pesado Porque é um vídeo Teoricamente falando Metas do Toguro Metas da Casa Maromba Né Vai ser muito foda Vai ser um vídeo longo Chato Mas pra você que acompanha É um vídeo legal Pra você ficar atualizado O que que vai rolar naquela Pode ser Considerado uma mansão Porque o quadro duplicou A Casa Maromba Fideliza no like E aqui estão as principais Metas que eu quero conquistar Fazer em 2020 Então todos os dias da minha vida Né Acordei Ou dormi Eu vou dar uma olhadinha Nessa meta Nesse objetivo E eu vou pensar comigo O que eu tenho que fazer Pra conseguir Pra conquistar E tudo na minha vida Foi baseado nessas metas Né Tudo Desde sempre Queria ter um Corolla O que eu queria fazer A galera me acompanhava Desde o início Que eu tinha o Corolla Já tinha Eu sou velho, mano Vamos lá Eu tenho 30 anos, velho Eu sou um cara que O meu maior medo É morrer O meu maior medo É ficar velho Né Eu tenho medo de ficar velho, mano Acordar e Puta, eu tenho 50 anos E tudo de bengar lá Agora eu vou Querer realizar meus sonhos Não, mano Eu quero realizar meus sonhos 2021 Eu quero lambo, mano Eu quero ter uma lambo novo Cheipado no bagulho, mano Então vamos lá Quais as metas Que eu tenho pra 2020? Voltar a estudar inglês Você que não me acompanha Eu sou um cara que estudei Fiz todos os cursos de inglês Possíveis, né Só que eu sou Eu fui um cara que estudei inglês Na época que eu era um bosta Tá ligado? Que eu Estudava Porque Minha mãe pagava, tá ligado? Tipo isso Então eu não dei valor Então vamos voltar a estudar Né Agora que a gente tem um potencial Até mesmo pra pagar Ou até mesmo potencial Pra se dedicar Quero aprender a jogar pôquer Pra que o pôquer, né, mano? Pra que o pôquer? O pôquer é pra gente aumentar O nosso leque de contatos Né Eu gosto Eu sou um cara que já Eu sei jogar carta Jogava carta com os pedreiros Do Daqui Eu sou um cara que eu sei jogar carta Valendo, mano Eu sou bom das cartas, né Então antes eu volto O guru é pra teta, mano Tudo na minha vida Eu tenho um porquê Quero jogar pôquer Porque eu quero aumentar O meu leque de contatos Né Ver que o pôquer Tá no hype Porra Falta mais uma aqui Mais uma meta Tá esquecendo aqui Atualizando ao vivo Pra vocês Aprender a ser DJ Né Eu quero ser DJ Tamo aí com influência no funk Agora eu sou um empresário do funk Né Tô empresariando MCDN Né Ainda vou fazer um vídeo específico Vou fazer um Ainda não fiz o contrato dele Mas a gente vai estourar esse cara Então agora o Toguro é empresário Mano É uma patente Né Muito foda Toguro é empresário de alguém Né É uma patente muito foda Né Compraram o carro do dia a dia Porque eu tô utilizando o carro do Camaro No dia a dia E não dá pra utilizar o Camaro Né Aqui eu dedico que esse vídeo vai ser específico Metas Toguro 2020 Pra não ficar um vídeo longo Depois a gente vai mostrar pra vocês A casa maromba Como é que ficou O vídeozinho atualizado pra vocês Né Então vamos lá Quero competir Né Fimei Cizique esse ano ainda Dois milhões no canal Meta objetivo Todos os dias eu vou acordar com esse pensamento O que eu tenho que fazer Né Ir pro Egito Mas eu tenho que ir pro Egito Cheipado My brother Cheipado Quero pro Egito assim Né Compraram um carro de drift Né Tudo isso Voltando pro poker Voltando pro objetivo De aumentar meus contatos Né Tudo isso pra aumentar O conteúdo do canal também Então mano Toguro Pateta tá longe É só você olhar Os outros youtubers aí Né Da maromba especificamente Que vocês usam Os caras ficam centrados Ali no conteúdo deles Tá ligado Sabe E uma hora vai limitar isso Né E o Toguro Eu tô pensando lá na frente Quero viver disso pra sempre Tá ligado Quero viver do youtuber Não quero que Minha fonte de renda Meu amor Tudo começou no meu canal Velho Por amor Hoje é amor Mas gera o retorno financeiro Que gera a casa maior nobre Gera tudo isso que acontece Na minha vida Sem retorno financeiro Não tem Toguro Estudando inglês Não tem Toguro Sando e DJ Não tem Toguro Trocando de carro Não tem Toguro competindo E não tem dois milhões No canal Né Trocar o Camaro Obviamente que em julho Junho eu já vou estar pensando Em trocar o Camaro Né Pensando em trocar Um carro maior Maior que eu digo Mas Pra Pra 2021 A gente lançar Aquela famosa Lambo Vou fazer o possível Esse ano Trabalhar Dar o máximo Sendo honesto Correndo atrás Pra gente plantar E colher 2021 Né Passar o ano novo Em um lugar mais confortável Que 2019 2019 pra mim Foi um ano muito foda Meu ano novo Mas Eu passei no lugar Com muitas pessoas Onde eu não conseguia dormir direito O calor extremo Não tinha o ar-condicionado Curti pra caramba Né Mas Né Poderia ter curtido No lugar No apartamento Daqueles Daqueles gêmeos Lá Né Ainda tive o gasto De mil oitocentos reais Aí Que eu paguei Sozinho Né Do Da multa Bah 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 Mas até aí Tranquilo Foi o ano novo Foi um dos melhores Anos novos Que eu passei na minha vida Mas teve esse contratempo Que eu poderia ter passado Num lugar melhor E 2020 Já vou correr Começar a correr Em junho Pra fazer uma parceria top E passar o ano novo Num lugar top Com pessoas Que estão junto comigo Né Ajudar alguém A realizar um sonho Eu sou uma pessoa Que gosta de sonho Tudo na minha vida É formado por sonhos Eu também gosto De ajudar alguém Né Pessoas Ainda mais A realizar sonhos Então isso aqui É uma meta Comprar Um imóvel de investimento Eu não tenho nada Investido Sabe Eu tenho umas casinhas De aluguel Aí Né Tem uma casinha De aluguel Lá em Minas Também Que inclusive Porra Tá meu tio morando lá Mas nada Né Gerado imóvel Tem essas casas aqui Que a gente tem aqui em casa Mas eu não pego um real delas Eu deixo pra minha prima Comprar Eu nunca peguei esse dinheiro Era minha mãe que pegava Então Sabe mano A primeira vez que eu peguei Esse aluguel Na minha mão Eu falei Mano Isso não é meu Né Aí eu chamei minha prima Pra morar comigo Né A prima É mãe do meu primo Então consequentemente Ele é um primo de segundo grau Tá ligado Que eu adotei como filho Ele tem Eu como pai Né A mãe dele falou Eu fico muito feliz nisso Ouvir isso Né Então hoje o canal Shape Inexplicável Mano Sustenta muitas famílias Né Sustenta a minha Sustenta a casa maromba Sustenta ali embaixo Sustenta ali Sustenta aqui Que eu não preciso ficar falando Mas o Shape Inexplicável Sustenta famílias Né Então Tudo isso gera Em torno de visualizações Tudo isso gera Em torno do like Que muitas vezes falam O cara faz tudo por like Não faz tudo por like Eu sou uma pessoa Mano Não digo pura Mas eu pego e gravo Tá ligado Muitas pessoas que você acompanha Aí mano Fazem tudo por like Tá Fazem Fazem E você fica aí Lambendo os caras Né Então eu preciso investir Em algo mano Em imóvel Em um só Eu sou um cara Que não penso em Ajuntar uma fortuna Porque eu tenho medo de morrer Mano Eu quero morrer Alegre e feliz E não pensando Na merda do dinheiro E sim No que eu fiz Com o meu dinheiro Arrastando o mundo Mano Então isso é uma meta Quero montar um negócio Paralelo a isso Não sei se é montar uma academia Montar algo Montar sei lá o que Né Fazer um filho Esse é um objetivo Que eu tô ficando velho Mano Então esses São alguns objetivos Da minha vida Que todos os dias Antes de eu Acordar Ou todos os dias Antes de eu dormir Eu vou olhar pra eles Mano Isso é uma meta Que você tem que fazer Na sua vida Senão você não vai acordar Sem meta Né Você vai acordar Sem rumo Isso aqui Isso aqui é o famoso Linha reta Né Todos os dias Eu vou ter meta Objetivos E eu sei pra onde eu vou Eu sei o que eu quero ser Então Fideriza no like Acho que esse vai ser Um vídeo Metas Toguro 2020 Né Vídeozinho chato Né Não é um vídeozinho Onde tem ex Onde tem Inclusive aí Está vindo Mano Eu mostrei o último vídeo Olha lá Tá junto com a gente Né E agora eu vou mostrar O próximo vídeo vai ser Mostrando a Casa Maromba 2.0 Objetivos e metas Daquela casa Objetivos e metas Das pessoas que estão lá dentro Fideriza no like Tem Toguro com metas Tem like Eu já ia esquecendo Mano Um dos meus objetivos Também eu voltei pra loja Né Quem tá cuidando da minha loja Né É o tartaruguinha Do Super Nintendo Né Ele Tá ganhando uma porcentagem aí Personagem do canal Que trabalha na Na minha venda Stock Bababá Quem fazia isso Era a minha mãe Eu tô voltando com força total Né Tem disponível as bolsas Bruxarias Ó A bolsa bruxo também Tem minhas camisas Sacado Camisa estudando a plataforma Né Então eu tô atualizando Com frequência aí Um sitezinho bem humilde Que ajuda O canal a crescer Esse dinheiro eu utilizo Pra investir no canal Utilizo pra investir Né E reinvestir E investir E reinvestir Então é uma renda extra Então Sempre que você quiser Dá uma olhadinha nas roupas Que eu tô utilizando Dá uma olhadinha na minha loja Todas as As encomendas vão com colante Né Então Tem também mano Sempre Fique atualizando Os stories do meu Instagram Velho Os stories Muito importante pra você saber O que tá acontecendo Aonde eu estou Se vai rolar sorteio Se vai rolar alguma coisa Então Fideriza Só esqueci de falar Tô bebendo Muita água Velho E muito importante agora Não tô bebendo Agora tô em casa Tô fazendo dieta Eu comprei uma geradeira específica Pra mim Já tem faz tempo Mas só pra relembrar Beba água E aí E aí Obrigado.